Estamos de volta. Houve algum problema que a câmera interrompeu a transmissão e aí eu estava no meio de uma frase. Isso é um dilema e aí, puf, cortou. O que era o dilema? É esse aqui, da tradição e da inovação. Esse é o dilema que eu diria que é o dilema moderno. Então, o que acontece? O que acontece é que a matriz da história recente da performance é uma matriz fojada na arte moderna, nas artes vanguarda. E aí, essa questão da inovação e do desrespeito à tradição, da contestação da tradição, é uma questão que acontece efetivamente de forma muito presente. A performance, quero dizer, a performance foi feita nesses momentos para solopar a tradição mesmo, para contestar alguma coisa que já existia anteriormente. Então, nesse sentido, a performance se apresenta como algo inovador, como algo originário. Agora, ao mesmo tempo, ela viveu o paradoxo de toda a arte moderna, que se converteu numa tradição e que, por sua vez, também foi contestada nessa tradição. Isso tem várias formulações sobre isso. Tem uma muito famosa, que é a tradição do novo, aquela ideia do Harold Rosenberg, da tradição do novo. A performance nasce justamente das formulações, muitas vezes das formulações desse momento, já falando dos anos 60, quando a própria noção de modernidade começa a ser questionada e já vão aparecendo as formulações do pós-moderno. Então, por isso que ele está falando disso aqui, a importância da performance dentro de uma cultura, seja para reforçar as suposições dessa cultura ou para fornecer um local possível de suposições alternativas, é um debate em curso, capaz de fornecer um exemplo particularmente claro da qualidade contestada da análise da performance. Quer dizer, a performance tem uma qualidade contestada também por causa disso, porque nem tudo que é performance é alguma coisa que seja tão interessante assim ou que represente algo tão inovador. Você pode falar de uma performance nazista. Há uma performance nazista. Quando outro dia aí um grupo de malucos lá se reuniu no centro da cidade, no meio de uma obra em São Paulo, vestiram-se de integralistas e ficaram fazendo anauê e tal, eles estão fazendo uma performance, é claro, com todo direito de designação, né? Performance não é uma coisa que possa ser só fofinha, não. Tem performances que são detestáveis. Então, essa questão da conduta ética também, que espécie de conduta nós temos, é muito importante, porque existe uma performance detestável e existe a performance da morte mesmo, a performance da destruição, que eu costumo associar justamente àquela ideia da baixa antropofagia, né? Da baixa antropofagia, quer dizer, a ideia de um canibalismo, um mero canibalismo. Para quem quiser saber mais sobre isso, às quartas-feiras eu faço aqui, eu falo história da arte, história e teoria das artes à vivo, tenho falado sobre antropofagia. Na próxima quarta, aliás, eu já vou falar sobre uma crítica à antropofagia a partir do Luiz Costa Lima. Voltando aqui, então, o que a performance, precisamente, executa, como ela faz, como ela o faz claramente, pode ser abordado de várias maneiras, embora haja um consenso geral que dentro de cada cultura pode ser descoberta uma espécie de atividade separada de outras atividades por espaço, tempo, atitude, ou por todos eles juntos, que pode ser analisada como performance e nomeada como tal. É isso que o pessoal lá, do que eu já citei aqui, dos estudos da performance lá de Goiás, da Universidade Federal de Goiás, faz no mestrado e doutorado em performance culturais. O termo performance cultural, por sua vez, agora amplamente encontrado em institutos antropológicos e etnográficos, portanto, cultural performance, foi cunhado por Milton Singer em uma introdução, uma coleção de ensaios sobre a cultura da Índia, que ele editou, em 1959. E ele sugeriu, nesse texto, que o conteúdo cultural de uma tradição era transmitido por meios específicos, assim como pelos mensageiros humanos, e que um estudo do funcionamento de tais meios em ocasiões particulares poderia promover a prover a antropologia com uma particularização da estrutura de tradição complementar a organização social. Isso é o que, na verdade, toda antropologia faz hoje em dia. Toda antropologia hoje está voltada para a performance. Singer argumentou que os asiáticos do Sul e talvez todos os povos pensassem que sua cultura fosse encapsulada em eventos separados, em performances culturais, que poderiam ser exibidas para eles próprios e para os outros, e que forneceriam as unidades mais completamente observáveis da estrutura cultural. Isso o Victor Tanner levou ao delírio. Ele achava que você podia até evitar guerras, conflitos internacionais, se as pessoas aprendessem as performances dos povos diferentes. Ele argumentava com isso aquela famosa história, por exemplo, que se você arrota na mesa no Ocidente é uma coisa feia, desagradável, mas é esperada, um ato esperado por você, por exemplo, no mundo árabe, como demonstração da satisfação com a comida que você comeu. Nesse mesmo mundo árabe, por exemplo, você não levanta o pé, como a gente levanta aqui, cruza as pernas e bota o pé para cima. Isso é uma coisa considerada extremamente ofensiva lá. E assim por diante, quer dizer, segundo a visão do Victor Tanner, é um pouco ingênua, porque não leva em consideração todas as malandragens capitalistas, mas ele pensava que a fonte de todos os conflitos era a incompreensão entre as culturas. A gente sabe que não é só isso, quer dizer, a máquina capitalística construiu um determinado tipo de funcionamento que tem um determinado tipo de performance para ser realizado. E cada um cumpre uma função nisso, inclusive os governantes, dirigentes, patrões, etc., que são, diga-se de passagem, imbuidíssimos e crédulos da verdade do que estão fazendo. Por isso é tão difícil você contrapor, por exemplo, o poder, como a gente tem visto aí, porque aquelas pessoas que estão lá, elas acreditam naquilo. Elas não são assim, ah, eu vou me dar bem aqui, vou roubar esse negócio aqui, vou pegar isso aqui para mim. Isso é a narrativa fascistóica. Vou pegar essas coisas aqui para mim, vou roubar tudo, porque eu que sou esperto, esses otários, não vou sacar. Não é assim. Existe uma convicção de quem está no poder, inclusive o que faz, o que hoje está sendo posto a luz. Isso é muito interessante, porque hoje a gente está vendo as performances que está de comissão. E aí quando vem lá o homem mais rico do Brasil, que é o Lehmann, lá o dono da Nestlé e tal, e diz assim, eu não sei por que as pessoas acham isso tão estranho, a água tem que ser vendida mesmo. Então, para ele, ele acredita nisso, ele acha isso. E ele acha um absurdo que as pessoas achem que as coisas estão aí na natureza, provavelmente desde quando tudo tem um valor, tudo tem que ser comprado. As pessoas vivem nessa mentalidade. Assim, apenas para exemplificar isso aqui e as performances culturais. Ainda o Singer listou, entre essas performances concretamente observáveis na estrutura cultural, o teatro, a dança, tradicionais, mas também concertos, saraus, festividades religiosas, casamentos e assim por diante. E a grande dificuldade dos teóricos ocidentais, em muitas aspas, é justamente perceber onde não é teatro, onde não é dança, onde não é aquelas, onde não acontece, ou acontece, mas com outro nome, aquelas coisas que eles se acostumaram. É assim, como por exemplo, um teórico de teatro vai, ou de dança, ou coisa assim, vai numa tribo indígena. Aí você tem lá os índios fazendo uma determinada ação assim. Aí ele diz assim, isso é dança. E aí se você diz assim, não, mas espera aí, para eles não tem nem esse conceito de dança, não passa pela cabeça deles. Ah, por quê? Você está querendo recusar os índios o direito de ter dança? Entende como é? Quer dizer, é uma imposição que o próprio Carlson incorre aqui, eu acho, muitas vezes, de entender tudo o que é uma ação direcionada a outros, em presença, como sendo necessariamente teatro, ou dança, ou circo, ou o que quer que seja, os nomes que já existem. Claro que dizer que é uma performance não muda nada, porque também é um outro nome inventado dentro de uma perspectiva ocidental. Mas tem uma coisa, pelo menos, que o termo performance tem vantagem. é que ele é suficientemente genérico para não ser condicionado a um determinado tipo de coisa. Porque se, por um lado, por exemplo, o povo que é dança a dança admite a possibilidade da dança em qualquer lugar, nem todo o povo de teatro admite a possibilidade de teatro em qualquer lugar. You know what I mean. Quer dizer, essas coisas mudam de perspectiva. Tanto é que hoje eu percebo, por exemplo, que nas áreas conexas às artes visuais, de modo geral, o teatro e a dança, eu observo um esforço no sentido de pensar performaticamente. Quer dizer, pensar tudo como teatro, pensar tudo como dança, pensar tudo como visualidade, pensar tudo como oralidade, etc. A abordagem de Singer terá contribuído inquestionável e significativamente para a convergência das teorias teatral e antropológica na área da performance desde os anos 70. Mas, de qualquer maneira, é como diz o Carlson, A sua visão de performance como uma concretização à parte das afirmações culturais é uma visão um tanto conservadora, não é uma interpretação conservadora de performance. E, de fato, acho que tem muita gente que incorre nisso também. Inclusive, mesmo nós que sempre defendemos a ideia de uma especificidade da performance, fomos acusados de sermos conservadores especificamente por causa disso, por defender essa especificidade. Na verdade, a gente estava falando de uma outra coisa, é que, sem prejuízo da existência, da possibilidade de você chamar de performance a coisas que são feitas na música, no teatro, em tudo, na vida cotidiana, etc., há artistas que trabalham especificamente com a performance. Então, a gente acredita nessa possibilidade de um vocabulário específico, sem, no entanto, pensar que esse vocabulário está excludente em relação aos outros vocabulários. Bom, a gente vai voltar a falar disso outras vezes. Depois, na sequência dele, ele vai falar que, entre um outro autor, o Richard Dawson, entre 1963 e 1972, em vários estudos, observou o surgimento de uma nova orientação que ele chamou de abordagem contextual da pesquisa folclórica, isso na antropologia. O foco de tal abordagem muda do texto para sua função como ato performativo e muda e comunicativo numa situação cultural particular que tem se voltado para o campo da sociolinguística em termos de sua teoria e de sua metodologia. Essa virada contextualizante é uma coisa que a gente percebe, inclusive, também na arte contextual de modo geral. Eu falei aqui, acho que em algum encontro anterior, do Jans Widzinski, um autor polonês que, em 1976, já estava falando de arte contextual. Depois vai ser tratada por outros autores, como Paul Ardeni, por exemplo, mais recentemente vai falar de arte contextual. Mas essa ideia de arte contextual é bem antiga. Então, a virada contextual é bem junto com a virada performativa. Delheims caracterizou essa combinação de modelos de comunicação e de localização cultural como uma nova etnografia da comunicação. E Danden Amos, que também é citado pelo Pozontor, e Kenneth Goldstein, também citado pelo Pozontor, em sua introdução a uma coletânea de ensaios sobre folclore de 1975, sugerem que a nova ênfase caia não sobre a rede total de eventos comunicativos culturalmente definidos, mas sobre aquelas situações nas quais a relação de performance existe entre falantes e ouvintes. Qual é a mudança que tem aí? O antropólogo, ao invés de observar o fenômeno com uma totalidade, ele se volta para as redes de relações estabelecidas. Entre os falantes e ouvintes, significa, de certa forma, entre o público e o performer. E aí aparecem os estágios dos folcloristas contextuais, e ele diz aqui que uma fonte comum para muitos desses folcloristas contextualistas foi o Kenneth Burke, que começaram a considerar a função retórica da performance folclórica, e depois Roger Abrahams, por exemplo, avançou em uma teoria retórica do folclore, argumentando que a performance é um meio de persuasão por meio da produção de prazer. E recomendou Burke especificamente como uma fonte de estratégias analíticas. Burke diz aqui, o Carlson, eu vou seguir porque eu não poderia dizer melhor que ele, não vou conseguir parafrasear. talvez tenha sido ainda mais influente entre os sociólogos performativamente orientados do que entre os antropólogos, mas seu interesse em linguagem e pensamento como modos de ação localizados, e sua afirmação pragmática de que todo texto é uma estratégia para englobar uma situação. Aliás, uma coisa interessante, porque o texto vem de tecer, de tecido, e isso está presente em várias línguas, em inglês, por exemplo, também é text, texta em francês. A ideia desse entretecer, de englobar uma situação, é muito presente, quando se fala de textos, em várias concepções de textos diferentes. A gente que escreve, a gente sabe perfeitamente que a gente entende empiricamente isso, que todo texto é uma estratégia para englobar uma situação. para abarcar uma situação, para dar a essa situação um determinado sentido. A utilização central que Burke faz de um conjunto total de metáforas teatrais em sua análise retórica, enfatizou ainda mais para a teoria antropológica o aspecto da situação performativa. Aliás, essa análise retórica, que também existe na linguística, a gente tem, por exemplo, o Adriano, colega nosso no Secult, que trabalha com retórica, que é discípulo lá da Isle Marquiam, do pessoal que trabalha com a questão da retórica. A retórica é também uma estratégia performativa, evidentemente. E hoje eu acho que isso já está muito consensual. Quer dizer, aquilo que antigamente as pessoas diziam assim, ah, malandragem do político e tal. Não, hoje política é uma escola profissional, tem curso para você ser político. Quer dizer, você vai aprender a fazer política. Você aprende a ser um retorrequer, como diriam na antiguidade provençal. Um sujeito que é capaz de encantar as pessoas com a sua lábia. Bom, aí vem um autor que eu gosto e que eu andei lendo algumas coisas dele, que é o Richard Bauman, já nos anos 1980, que faz estudos sobre a narrativa oral e aí acaba indo parar nesse contexto da performance. Que tentou definir a essência da performance em termos dos quais ecoavam claramente as formulações anteriores do Del Haimes, é por isso que eu me interessei, inclusive pelo Bauman, mas que igualmente incorporava essa nova orientação. A definição começou com a paráfrase de Haimes, admissão de responsabilidade de uma audiência pela exibição da habilidade comunicativa, mas significativamente continuou. Aí é a continuação do Bauman, iluminando o modo no qual a comunicação acontece acima e além do seu conteúdo referencial. Então, essa responsabilidade comunicativa do artista da performance passa também necessariamente por uma... Eu não consigo acertar esse negócio dessa cadeira aqui. Passa também necessariamente por uma responsabilidade também de produzir um estado de percepção que aponta para algo que está além do referencial. Então, por exemplo, um teatro de rua, como uma vez eu vi, estava andando... Agora já não sei mais o país que eu tive, em Copenhagen, eu acho, uma coisa assim. Estava andando para uma cidade europeia e aí poupei com o teatro de rua. Por que você não dá um exemplo aqui no Brasil? Vou explicar por quê. É porque me chamou muita atenção esse teatro de rua porque eu não via com muita frequência isso e estava começando ou estava terminando o verão. Enfim, aquele pessoal estava acostumado a trabalhar na rua, no inverno ou em um tempo muito frio. E eu ia passar direto e falei ah, teatro de rua, não, não vou ver esse negócio. Mas aí eu fiquei atraído pela coisa, por quê? Os caras montaram uma casinha, eu tenho até gravado isso até hoje, acho que eu já perdi essa gravação, não sei. Acho que eles montaram uma casinha numa rua de pedestres, montaram essa casinha e aí entrou uma mulher lá para dentro e tal, não sei o quê, aí daqui a pouco começam a tocar uns músicos tocando e tal, eles vão levando a gente para essa casinha e aí abre uma janelinha, é uma mulher dentro dessa casa, uma mulher antipática, irritada e tal, e ela começa a fazer um monte de brincadeiras e todas em silêncio, quer dizer, era um tipo de teatro para turista, então não podia ter texto, porque as pessoas não iam entender. Era aquele tipo de comunicação clássica, comunicação universal por gestos, por música e tal. Então era muito interessante isso, aquilo era um exemplo muito claro disso que o Balvan está falando, apontar para algo que é acima e além do conteúdo referencial, porque ela não era só a história de uma pessoa com a sua casinha perdida no meio do mundo, meio ao estilo Jacques Tati e tal, não, era bem mais do que isso. E o bem mais do que isso, ela explorava, era justamente o que a peça fazia, ela explorava as situações que iam além daquela situação. Isso, é claro, quando se trata de performance teatral, isso é a própria essência do fazer daquilo ali. É preciso ser mais do que aquilo. Mas esse acima e além do seu conteúdo referencial pode estar em outras coisas. Pegue, por exemplo, lá, novamente, o exemplo que eu já dei antes, daquele cara que veio do Wuster Group, não vou esquecer o nome dele, que senta-se diante de como eu estou fazendo aqui e aí conta uma história e tal. O grande interesse é qual? Se ele não contasse uma história interessante, ninguém nem ficava assistindo aquilo. O interesse é justamente porque é o modo como ele conta aquilo, como ele faz isso. Que é essa, fazer com que as memórias dele, por exemplo, da Guerra do Vietnã, tenham uma experiência que vai acima e além do seu conteúdo referencial. No estudo anterior sobre performance verbal, o Balma sugeriu que a performance será definida como sujeita à avaliação pelo modo como ela é feita. Está aí. E é esse estudo sobre performance verbal que eu andei lendo, porque eu estava interessado em trabalhar com isso. Depois eu vou voltar a esse assunto que a gente vai falar das performances verbais e aí eu vou voltar ao Balma. Apesar da aparente ênfase no como da performance, portanto, Reims e Balma permanecem firmemente contextuais. Quer dizer, tudo é determinado pelo contexto. Essa coisa também é um aprendizado importante para a performance, para os estudos da performance. Empiricamente para a performance, é porque há todo um conjunto de consequências que derivam do modo como você está fazendo aquilo naquele lugar. dependendo do lugar onde você faça, tudo muda completamente. Isso parece, em tese, muito óbvio e não é tão óbvio assim. É muito diferente você pensar nisso e experimentar isso em performance. Então, eles dão muito mais atenção à situação da performance total que é a atividade de específico de performance. E essa atenção à situação é muito característica dessa época, tanto que você tem até um grupo dos situacionistas, justamente porque essa questão da arte, do contexto, é muito fundamental. É uma forma de você rever aquele antigo determinismo sociológico. o sujeito é fruto do meio, da raça, do momento histórico. Era um outro tipo de formulação que fugia disso. Assim, outro aspecto essencialmente questionado da performance envolve a questão de saber em que medida ela em si resulta de algo que o performer faz, em que medida resulta de um contexto particular no qual é feito. Quer saber? Ele vai discutir isso aqui, mas, na minha opinião, é uma convergência dessas coisas. E aí ele vai citar aqui o Gregory Bateson, o famoso antropólogo Gregory Bateson, cujos escritos, especialmente, o ensaio de 1954, A Theory of Play and Fantasy, aqueles títulos em inglês que a gente tem dificuldade de traduzir em português. Uma teoria do jogo, da arte, da atuação e a fantasia. Uma teoria... Aqui ele traduziu como uma teoria do jogo e da fantasia, mas só se você admitir também a noção de jogo cênico, porque está implicado nisso aí. A palavra play em inglês tem uma... Tanto é que tem um rolo, play game, e tem a palavra game em inglês também, além de play. Mas para a gente play, no inglês, play quer dizer brincar, quer dizer jogar, quer dizer atuar em cena. Play é mais amplo ainda do que performance. Se você fala em... To performance, uma coisa... Falar em play ainda é mais amplo. Forneceram muitos termos e conceitos, esse texto, Teoria do Jogo e da Fantasia. Forneceram muitos termos e conceitos extremamente importantes para a teoria da performance. Deidson preocupa-se em como os organismos vivos distinguem de seriedade e brincadeira. Aliás, isso está presente em um outro texto, acho que do Richard Schechner, The Human Seriousness on Play, que joga um pouquinho também com isso, o jogo sério, o sério e a brincadeira. E aí teve uma época que, eu tinha um colega de faculdade que era louco por essas histórias da brincadeira, porque teve uma época que teve um pessoal que discutiu muito a questão da brincadeira. Na antropologia, o Roberto Amata, se não me engano, tem estudo sobre essa questão da brincadeira, e como a brincadeira no Brasil tem um sentido muito especial. O sentido da infância na brincadeira e o sentido de brincadeira aqui. E aí vem aquela história dos brincantes, para que exista a brincadeira, e Bateson cita exemplos disso entre animais e pássaros, também entre os humanos, os organismos brincantes, a expressão que ele usa, precisam ser capazes de algum grau de metacomunicação para sinalizar uns aos outros que as suas interações mútuas não são para ser tomadas seriamente. Quer dizer, olha aí, eu estou me cortando aqui, mas isso aqui não é sério não, isso aqui é teatro. É esse o problema, porque quando o Gina Pani se corta, ela não está de brincadeira. Quando Regina Galindo se pinta de preto, deita no chão, se enrola toda e alguém vem, mija em cima dela, ela não está de brincadeira, o cara está mijando mesmo. E aí é sempre essa situação, eu assisti uma dessas performances da Regina, justamente essa, lá na USP, no Hemisfério, e aí tinha gente à minha avó que falava assim, será que ela está brincando? Será que é sério? Será que o cara está mijando? Procuraram até o caninho que o cara estaria usando, que ele teria usado água e tal. Quer dizer, isso é uma questão bem complicada. Nas palavras do Bateson, toda mensagem metacomunicativa é o definimento de uma estrutura psicológica, dentro da qual o assunto total da mensagem está contido. E aí é claro que vem a pergunta, mas será que existe alguma ação metacomunicativa nesse caso, em que a pessoa está fazendo aquilo para valer? Ela não está preocupada em avisar para os outros que ela não está fingindo. Essas preocupações de metacomunicação, estrutura psicológica intimamente relacionadas têm sido de grande importância ao pensamento recente da performance, embora a combinação de performance e jogo por si só levante problemas aos quais voltaremos mais adiante. ele está ciente disso, vai falar sobre isso. Os teóricos antropológicos e folcloristas, assim como os teóricos psicológicos e sociológicos, em particular Evan Goffman, basearam-se nessas ideias para desenvolver uma visão de performance que deve mais ao contexto e à dinâmica da recepção do que às atividades específicas da performance. E é justamente essa dinâmica da percepção, se ela é metacomunicativa, que permite que as pessoas tenham controle do que está acontecendo. Esse é o fundo da ideia. Agora, aí tem outras visões. Uma orientação bem diferente se encontra no trabalho teórico da performance, eles chamam de teórico da performance Eugênio Barba, a gente sabe disso, a questão do teatro físico, que se associou mais intimamente a uma abordagem antropológica. Não à toa que o teatro do Eugênio Barba também é conhecido como teatro antropológico. Em seus vários escritos, mas mais exclusivamente do que Barba chama de seu dicionário de antropologia teatral e, no segredo, na arte secreta do performer, que aqui no Brasil foi traduzido como a arte secreta do ator, coeditado com o Nicola Savarese, a Barba focaliza o comportamento fisiológico e sociocultural do performer através de várias culturas. eu não sei se a nota aqui, deixa eu ver, nota 19, eu não sei se na nota o tradutor informou isso que eu estou informando para vocês, deixa eu ver aqui, nota 19 da parte 1, 19, Barba Introduction Parte 8. Eles não dão essa informação, mas, na verdade, a arte secreta do ator lançada aqui foi traduzida como arte secreta do ator e não arte secreta do performer. e tem notícias de que o Eugênio Barba gostava de usar o termo performer. Bom, Barba sugere, o que o Barba sugere? O Barba sugere um paradigma diferente, dividindo a atividade corporal em três tipos. Técnicas diárias que se preocupam primariamente com a comunicação e o conteúdo, talvez algo mais instintivo como esse gesto que eu estou fazendo aqui agora, agora que eu falei, fiz um ato metacomunicativo em cima e aí eu estou consciente disso, mas, enfim, técnicas de virtuosismo, aquelas exibidas por acrobatas que buscam admiração do público e transformação do corpo, aquilo que você assiste e fica indignado porque você nunca vai chegar lá, ou como eu que fico assistindo às vezes aqui umas lives, uns vídeos de bateristas e digo que raiva, nunca vou conseguir fazer isso, isso, muito difícil, e depois, quer dizer, uma performance específica com grau de exigência alto e técnicas extraordinárias, isso ainda não é extraordinário, e a terceira, técnicas extraordinárias que são incomuns no dia a dia, que procuram não transformar, mas informar, formar de novo um corpo, colocando numa posição em que ele está vivo e presente sem, contudo, representar nada, que é isso, Barba situa os fundamentos da performance não na situação de sua encenação, em sua estrutura cultural ou sua marca, mas no nível básico de organização do corpo do performer, no nível pré-expressivo, essa é a minha grande discordância dessas ideias do Barba, justamente esse negócio do pré-expressivo, lá no Arte do Corpo a gente discutiu isso muitas vezes, essa história do pré-expressivo, porque como poderia ser pré-expressivo se o corpo de si mesmo já é expressivo, você botou a cara na porta da sala, todo mundo já está te vendo, você já está comunicando, né, talvez a distinção entre comunicativo e metacomunicativo seja um pouco mais eficiente em termos de consciência, essa inconsciência da comunicação no processo e tal, agora, na verdade, essa inconsciência da comunicação é uma falta de consciência corporal mesmo, né, que é ausente em toda a nossa civilização ocidental, né, nós não somos, nós não somos um mais, um grupo social treinado especialmente nessa prática que entre os índios, por exemplo, é absolutamente essencial para a vida, porque eles vivem num ambiente em que há uma disputa real, né, de sobrevivência. A gente criou uma rede de proteção que a gente imagina que pode evitar que a gente acabe sendo acertado, vamos dizer assim, pelo Ministério. Então, a gente mora nesses bunkers fechados, trancados, nessas casas e tal, e tentamos criar uma performance, como é a performance corporal quase nula dos europeus, né, que chegam para conversar com você agora, vai dar super certo isso, porque manter um metro e meio de distância é algo que os europeus já sabem fazer há muito tempo, né, mas enfim. Tudo isso para falar nesse negócio do pré-expressivo, né, então, esse nível pré-expressivo, as operações levam o espectador a reconhecer o comportamento como performance. Então, ele arranca do pré-expressivo para trazer isso para... O espectador, sobre o qual Barba fala relativamente pouco, reage à performance, não por causa das operações de alguma estrutura cultural, não é por causa do contexto, mas em razão de um conjunto pré-cultural de reações fisiológicas, ele reage às emoções, ele se identifica com as emoções que o ator está trazendo e tal. Universais, seriam universais e esses estímulos como equilíbrio de tensões direcionadas. Barba postula que o nível pré-expressivo subjaz a toda a performance oriental e ocidental fornecendo uma fisiologia transcultural independente da cultura tradicional envolvendo assuntos como oposição e energia. Barba propõe que o estudo transcultural dessa fisiologia que procura princípios físicos gerais da pré-expressividade seja a missão da antropologia do teatro. uma espécie de escavação desse pré-expressivo e aí essa gente que trabalha com isso tem desenvolvido isso ao longo de respeitáveis décadas de pesquisa em torno dessa questão do pré-expressivo. Entretanto, eu acho, continuo achando essa ideia do pré-expressivo bastante questionável. Por fim, para terminar esse bloco, mencionar aqui talvez a contribuição que ele considera mais importante da convergência recente em antropologia e teatro foi o Victor Turner que começou nos anos 50 com o seu Schism and Continuity, Sisma e Continuidade e nesse texto que era sobre os povos de Nidembo foi que Turner cunhou o conceito de drama social como uma ferramenta para os antropólogos sociais. Isso, em termos americanos, significa trazer a performance porque quando ele fala drama, social drama, ele já está falando em performance dos índios. Entende? Quer dizer, a palavra está misturada aí. O drama social de Turner, assim como a performance cultural de Singer, desenvolveu um modelo a partir do qual, a partir de uma forma cultural específica de teatro, a partir de uma forma cultural específica de teatro, que, aliás, para os antropólogos não havia tanto conhecimento de teatro quanto para o pessoal de teatro. Então, na verdade, o que eles estavam falando que era teatro ou drama, ou performance ou coisa assim, era uma visão antiga disso, mas era o que eles tinham para ser aplicada a análise de um corpo bem mais amplo de manifestações culturais, embora o modelo de Singer se baseie mais diretamente na situação de teatro, performance e de Turner nas estruturas tradicionais da ação dramática. Ele faz essa advertência. Então, agora, a gente vai falar um pouquinho mais do Turner, mas no próximo bloco. Eu vou fazer um intervalo e em um segundo a gente já volta. Vá para o Tiburte. um segundo bloco. Um segundo bloco. Um segundo bloco. um segundo bloco.